Pera, 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 rapaziada, tô aqui pra falar aí pra vocês Hummm, você aí quer fazer uma rendinha extra, coisa boa demais Tô aí pra falar do site sobre a Blazer, rapaziada Esse site é pra maiores de 18 anos, pra deixar bem, bem, bem claro Você aí quer fazer uma rendinha extra aí, quer comprar, porque tá um frio do caralho, hein Tá um frio que, meu Deus, é, eu pareço um pinguine glu aqui, a parada Que quer comprar um ar-condicionadozinho, quer fazer um aí de extra de todo final do mês Esse daqui é o site, vou postar pra vocês aí, vamos tá entrando aqui no site Tô aqui no site, rapaziada, e olha só, aqui pra você depositar é bem simples, tá É, tem vários tipos de método de depósito, né, tem o Pix, tem o cartão de crédito, né E tem tudo mais aí que vocês podem tá depositando, né Eu vou tá jogando aqui o Crash, no Crash você vai pegar, vou botar 500 reais aqui e vou começar o jogo Ai, calica, opa, tá subindo, tá subindo Quando subir eu vou tirar, bateu 2x eu tô tirando Vai, 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 vai Tirei, aí ó, ganhei 1.045 reais, rapaziada, tá vendo aí, ó Olha que coisa, é uma coisa boa, né Agora, rapaziada, vou aqui jogar o Double Double, o que que seria o Double? Vou botar 500 reais O Double seria assim, tem 3 cores, tem a cor branca, a vermelha e a preta Né, se cair na cor vermelha ou preta, você multiplica por 2 Se cair no branco, vai multiplicar por 14, né Vou botar 500 reais e vou jogar aqui Aí ó, ganhei, tá vendo? Caiu no vermelho, botei 500, só botei 500 no vermelho e acabei ganhando Vocês podem ver, o saldo tá até atualizado lá em cima E agora eu vou jogar aqui a parte do Minas também, que é outro estilo de jogo também que tem Né, que é o das bombinhas, vou botar mil reais nessa, porque mil reais, porque eu sou maluco Vou jogar logo 6 Minas Opa Opa E aqui, opa Rapaziada, olha só, só pra vocês terem uma noção, eu já multipliquei o dinheiro por 3.046 reais Eu vou retirar Óbvio, né Eu não sou tão trouxa assim de não retirar a parada Aí ó, e a gente ganhou 3.046 reais, entendeu rapaziada? Isso daqui é pra mais 18 anos, óbvio Né, o método de retirada também é muito rápido Assim como o método de colocar e de retirar também é rápido A gente retira por pix Vão meter marcha aí, o link tá na descrição Só usar o meu código que você, no seu primeiro depósito, que o mínimo é 40 reais Você já pode tá dobrando o seu dinheiro com bônus, beleza? Tamo junto e marcha Aí sim, ó Dois dragão soltando fumaça pela boca Aí sim, caralho Ih, ó você, ô fofão Aí, aí, aí não aguenta, né Aí não aguenta, né, quando eu começo, né O que? O que que apronta aí? Ô louco, vai dar o traguinho? Maconheiro fudido Quantas passagens E aí, galera, beleza? Caramba, piercing tudo? Caramba Boca Da hora, da hora Doeu, doeu pra fazer? Não, pouquinho Eu tô pensando em botar um no umbigo Não dói, não Mano, vai ficar da hora Vai ficar da hora Só pra estourar Só pra estourar O que? Me fala o homem que tem peixe no umbigo Nenhum Então Nunca vi É, TV, né TV, né Eu vou andar até de sunga Eu tenho Não Não E é maneiro? É maneiro O que que é maneiro? Paulo do seu pai Nem vou falar da buceta da tua avó Ah, não Você não falou Eu falei, cara E ainda falei Falei, falei Você falou do meu pai Você acha que eu vou deixar você falar do meu pai? Ô, meu pai E se você vira meu pai junto com meu pai? Ah, não Mentira Mentira Aí é o Boca de 09, cara Você é o cara que faz o vídeo com o Paulinho, louco, boy Mentira Ah, não Aí os caras só me recorrem desse jeito O primeiro passo que acontecia é Que música é essa que você tá contando aí? Quatro primeiros passos De quem? DJ Azeitona Azeitona Pacarocão, DJ 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 W Dene Dene? De mixada Gente boa pra caramba, Dene Salve pro Dene Dando uma fumadinha? Fumando maconha Fume isso não, isso faz mal É mentira, eu não fumo Fuma maconha? Não, eu fumava E agora? Fuma crack? Eu fumo pedra Você cheira cocaína? Não, eu fumo cocaína Tá bom Que legal E moça, beleza? Ai, 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 ai Ela não vai achar ninguém mais bonito que eu dentro desse amigo E moça, beleza? Gamer, profissional, rico O cara já sabe Profissional, gamer e rico Eu no GTA, eu sou profissa E aí moça, beleza? Opa O que é aquele ali? É o Sosportioli? Eu assistia Não, não é Você vai torcer pra quem nas eleições? Bolsonaro é norte Bolsonaro é nordeste Vai 17 Aqui, ó, moça Vai 17 Vai 17 Vai 17, Bolsonaro Ó Vamos debater O que que você acha que o Lula fez que vai mudar o Brasil? Lula, velho, ele ajuda as pessoas que necessita Hum, muito bom E qual que é os planos do Lula pro futuro do Brasil? Não sei O que que vai resultar ele? É Tá vendo? Que doidinha Mas tudo bem Tá vendo que não tem como? Lula é norte Bolsonaro é nordeste Vai 17 Vai 17 Quem tá no poder ou não? Foda-se Não vai mudar porra nenhuma Quero saber se o Lula já marcou um gol E aí, beleza? E aí, beleza? Hora de dormir Deixa a mamãe ver Deixa a mamita descobrir o que que você tá fazendo nesse horário Nada a ver É, eu tô te falando Ó, deixa a mamita descobrir Ela vai, olha Ela vai te dar bronca Amanhã tem aula Você tem que dormir Não tem aula amanhã Então é depois de amanhã Ué, não vai pra escola? Mentira, eu vou sim Ah tá Senão eu já ia acionar o conselho tutelar Já ouviu falar? Mas vem, vem Já fiquei já quase uma semana em casa Sério? Você é muito radical Você bebe toddy sem agitar? Não, acho que não Ah, não ia achar que você era muito rebelde Você mora onde? Rio Grande do Sul E tu? Rio Grande do Norte Sério? Não Língua, dedo, cor, buceta Língua, buceta, língua e cu Língua na buceta, pau no cu Língua na buceta, pau no cu Dedo, língua, cu Buceta também Buceta, dedo Ei moça, pera Tá jogando? Não Tô estudando sobre a guerra da cachaça Você já ouviu falar? É... Todo mundo fica assim Sabia quando eu conto da guerra? Sabe o que aconteceu? Você quer que eu te conto? Conta Foi quando os girondinos e astroginos chegaram Junto com o Dom Pedro Sabe, Dom Pedro? Chegou junto com o Vasco da Gama Chegaram pelo Oceano Índio E acabaram catequizando os índios Onde veio o padre de Portugal pra cá Catequizou os índios Onde ofereceu espelho em troca de ouro Pra você ter uma noção Nossa É, eu estudei É a história do quê? Guerra da cachaça Você manja de história também? Conta uma história aí Pelo teu Eu não sei Eu não vou lembrar de nada agora Não tem nenhuma história assim Que você fala assim Caramba Que legal pra contar pra alguém Nossa, mas agora Você me pegou desprevenida? Não lembro Na escola O que que acontecia na escola Quando você ia pra escola? Acontecia isso, né? Ela pulava os outros Vocês queriam o Insta dela, né? Vocês eram safados Olha, eu vou mostrar pra vocês Como que eu puxo um papo E aí, beleza? Posso te chupar? Beleza, mulher? A cadeira do escape Ela é branca Igual todo o seu ambiente É? Eu sou mestiço Mestiço? Eu tô falando Do fone da bunda A bunda da cadeira É Sim Mas eu sou mestiço Pau Que isso? É professora Cara de professora É sim, é sim Ela pesca Você pesca? Você sabe a história do chubarão? Que ela pesca? Era uma... É... Agora lá no... Na praia Vai lá e pesca Um cubarão Vamos botar ele no orfamato? Bora? É sim Vida louca Cabulosa, né? Chega de boa Essa rima Não, essa rima Cara, é o piozinho Olha bem pra cagar dele Ele é o piozinho Cara, cara, sua boca Não vou nem falar nada pra você Tá calvo, cara Eu sou calvo Eu sei Dá pra ver Não tem cabelo? Tá louco Ah Curtiu minha cabelo? Olha o meu cheiro lá Poga teu dobre É o piozinho, mano Caralho É o Rio Grande do Sul Falar o... O que é? Somo da baixada Pra gente Pô, bacana Galera, ele é a baixada É o Boltz? É o... Caraca Cara, parecia muito com o Boltz, cara Eu faço Tik Tok Vai Faço Tik Tok Complicado Gente que não tem papo é assim Fala tu, papai Tá aí, mano Pau Tô de Alagoa Quantas passagens Já viu o curta-metragem? Oi? Calma a bunda Aí Tik Tok Eu adoro aparecer nesses negócios, cara Vai, me bota Cadê? Não, rapaz Não tem nada pra fazer, não Vai, vai Adoro esses Tik Tok Eu adoro essa galera, cara Tem vídeo não, caralho? Ah, então foda-se A mina mó 4x3, cara Todo estourado Pô, do nada, mano Só tem punhento nessa porra, mano E aí, galera E aí, galera, beleza? E aí, meu truta Tá em live? Tá em live? Eu tô, tô em live Sério mesmo? Tô Você que gosta de narguilha Manda um direto Narguilha e seu O malcano pra você Três porquinhos, cara Vocês alastram demais, cara O ISP E aí, moça, beleza? Beleza A perversidade é essa Sobe essa câmera Mas que taradagem Que que é isso, cara? Eu queria fazer uma tatuagem no peito Eita porra Mete logo essa E anda sem camisa na rua Que eu quero ver Essa aqui, ó Brinquedoteca Só pra você dar uma brincadinha, tá? Joga e joga Mago prior Joga e joga Tropa do prior Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau